Não só pode como deve, prepara por aí, meu amigo, prepara aí Costa. Ok, seu Costa, meu amigo Costa, quanto tempo eu não escuto essa transmissão bonita, diretamente aí da capital federativa do Brasil, ok, meu irmãozão Costa, por aqui é PX1W7823, a estação Texas, aqui em Minas Gerais, mas na divisa com o Rio de Janeiro, né? Aí com o sul do estado, um abraço para o senhor e família, meu amigo, muito bem ouvido por aqui, uma modulação local aqui para mim, Costa, parabéns aí pelos belos aparatos, meu amigo, como está o senhor, a família, por aqui, Chiador, Minas Gerais, 25 graus é a temperatura, nessa tarde aqui de sexta-feira, né? Bem bacana estar ouvindo o senhor por aí, meu amigo, depois de muito tempo, hein? É raro abrir aqui para a gente, para Brasília, a propagação, né? Escuto aí Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e não estamos aí na época de propagação boa, né? Tem aquela época do ano que dá aquela baixa propagação, principalmente aqui para o meu lado, né? Mas em outras partes do Brasil aí, a propagação está explodindo. Mas está tudo bem por aqui, meu amigo, a família vai bem, eu vou bem, com a graça de Deus. Estou muito feliz com a sua, em ouvir essa voz, essa transmissão aí bacana, diretamente aí do centro-oeste brasileiro. Ok, meu amigo, meu irmão Costa, PX9 América 5050, essa de um W7823, diretamente das Minas Gerais, meu amigo, adiante por aí. Ah, QSL total, meu amigo, QSL totalíssimo, PX1W7823, retorna Brasília, PX9 América 5050, o rádio operador é Costa, base aqui na capital federal. Amigo, está tudo bem, graças a... QSL totalíssimo, meu amigo, meu amigo, da estação Texa, operando e transmitindo aí por Chiador, divida de Minas Gerais com Rio de Janeiro. Propagação abrindo e eu tendo o prazer de recebê-lo aqui na capital federativa do Brasil. PX9 América 5050, o rádio operador é Costa, operando e transmitindo base na capital. Boa tarde, meu amigo, recomendação a você e a família. Ok, seu Costa, meu amigo, Costa, quanto tempo eu não escuto essa transmissão bonita, diretamente aí da capital federativa do Brasil. Ok, meu irmão, Zão Costa, por aí, PX1W7823, a estação Texa, aqui em Minas Gerais, mas está dividido com Rio de Janeiro, né? Aí, com tudo o estado, um abraço para o senhor e família, meu amigo, muito bem ouvido por aqui, com a modulação lotal aqui para mim, Costa. Parabéns aí pelos belos aparatos, meu amigo, como está o senhor, a família, por aqui, Chiador, Minas Gerais, 25 graus e a temperatura, nesta tarde aqui de feita-feira, né? Bem passando eu estar ouvindo o senhor por aí, meu amigo, depois de muito tempo, hein? É raro abrir aqui para a gente para a Brasília a propagação, né? Escuta aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e não estamos aí na época de propagação boa, né? Tem aquela época do ano que dá aquela baixa propagação, principalmente aqui do meu lado, né? Mas todas as outras partes do Brasil aí, a propagação está explodindo. Mas está tudo bem por aqui, meu amigo, a família vai bem, eu vou bem, com a graça de Deus. Estou muito feliz com a sua, eu ouvi essa voz, essa transmissão aí, bacana, diretamente aí do centro-oeste brasileiro. Ok, meu amigo, meu irmão Costa, PX9 América 5050, essa de um W7823, diretamente das Minas Gerais, meu amigo, adiante por aí. Ah, QSL total, meu amigo. QSL totalíssimo, PX1W7823, retorna Brasília, PX9 América 5050, O Rádio Operador é Costa, base aqui na capital federal. Amigo, está tudo bem, graças a Deus, comigo, a família, familiares. Esperando que você e a família também esteja tudo na Santa Paz. Agora me fala mais um pouquinho, tá bom? Me fala mais um pouco, vamos aproveitar que a propagação está nos concedendo aí uma colher de chá. E vamos fazer aqui uma mini entrevista com o meu amigo, aí da quarta região, Minas Gerais, divisa com o Rio de Janeiro. Me fala um pouquinho sobre você, me fala um pouquinho aí sobre a aquisição das antenas Delta Loop, fala um pouquinho aí sobre os DX que você tem feito, QSL, dentro desse contexto dos 53 anos da nossa Banda do Cidadão. Ah, positivado, Costa, positivado, meu amigo. Rapaz, sim, muitos contatos via 11 metros, né? Estamos aqui numa época de baixa propagação, mas temos feito os últimos contatos aí, teve muita coisa interessante, tá bom, meu amigo Costa? Inclusive aí na Europa, né? Outros países aí, né? Que a gente nunca imaginou em poder falar com esses simples aparatos que nós temos por aqui, né? Estou usando aqui um Cobra 148 GTL com frequencímetro, o... é o S, né? 148 fontes do GTL. A antena por aqui é a Delta Loop, né? Aí, confeccionada pelo nosso amigo Neto, aí do Mato Papal, oitava região, aproveitando aqui o espaço, deixando um abraço aí ao Neto, ao Jonas, né? Toda a turma aí da oitava região e do nosso Brasil, né? Todos que acompanham o canal aí dos 53 anos da Faixa do Cidadão, né? Essa faixa maravilhosa, essa faixa que a gente fez muitos amigos, pessoas que a gente nunca sonhou em falar, né? E temos aí essa amizade, tudo começando por aqui, né? Pelas transmissões via rádio, de alguns aqui a gente tem o contato pessoal aí via WhatsApp, né? Que é uma ferramenta... Que é uma ferramenta que nos ajuda muito, né? Hoje aí tem essa facilidade das pessoas poderem filmar aí, que é o caso que o senhor está fazendo, né? Pra colocar lá no YouTube, aproveitando aí e deixando um abraço a todos, e já falando, gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e divulgue, divulgue esse trabalho do nosso querido Costa e de todas as estações que contribuem para esse canal, né? Que é nada mais que um documentário, um super documentário das estações do nosso Brasil, e estações aí da América do Sul afora, né, Costa? Mas tem muitos contatos aí, rapaz, é... Os últimos contatos que a gente conseguiu fazer por aqui foi Dinamarca, Inglaterra, Escócia, país de gale, Tá bom, meu amigo? É ali na parte da Europa, né? Estamos aguardando aí uma melhor propagação pra que a gente dê continuidade, né? Mas já conseguimos contatos aqui inimagináveis, né? Contato com Filipinas, Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Havaí, Então, a gente fica muito feliz, né, em saber que com o simples aparelho que a gente usa por aqui, com uma antena bem montada, bem ajustada, e a propagação favorecendo, a gente chega em muitos e muitos lugares e fazendo amizade, mundo afora, através da pasta dos 27 mil MHz. Ok, meu amigo, vamos adiante por aí, meu irmãozão. Ok, QSL Total, tem algumas estações chamando, eu peço encarecidamente que os colegas aguardem um pouquinho, eu tô aproveitando pra falar com uma zona de silêncio, né, da capital federativa do Brasil para a quarta região, Minas Gerais. E como nós temos um projeto e a gente faz um trabalho jornalístico, em cima da banda dos 27 MHz, eu gostaria de perguntar para o meu amigo Alexandre, PX1W7823, como foi o seu começo na banda do Cidadão, rádio, antena, os amigos que colaboraram para que hoje você fale aí com o Brasil e o mundo, né, usando aí a Delta Lu, e lá do neto da oitava Macapá, cujo você não é exclusivo, com muita gente usando, um excelente rendimento. Mas me diz aí, como foi o seu começo na banda dos 27 MHz? Positivo, meu amigo. O meu início na banda da faixa Cidadão foi com o GE 40 canais, postátil, né, na época o pessoal apelidado esse rádio como cachorro quente, né, uma vez que era o rádio de mão e estendava muito, né, nas transmissões de amplitude modulada, foi um desse, e ele tinha um amigo que se chama Luiz Adriano, não sei se ele faz parte aí da faixa Cidadão, mas ele foi, foi através dele que eu conheci o rádio, né, da costa. E ele tinha esse HTGE, ele fez uma adaptação a uma antena externa, a uma antena L, e ali ele fazia muitos contatos, né, isso nos anos de 92, 93. Então, um dia, através desse mesmo equipamento, com o GE 40 canais, ele fez um contato em amplitude modulada com a França. Na época, em que não se tinha internet, né, então, as comunicações eram feitas via rádio, né, o espectro de frequência estava mais ocupado, digamos assim, então ele fez esse contato com a França. E ele ficou tão feliz, tão feliz, e, rapaz, aquilo ali me marcou, isso tem anos, né, desde 93, olha aí, se eu não me engano, em 40, 40 anos, não, 30 anos isso, né, 30 anos esse contato, e essa é uma lembrança que me marcou. E depois ele adquiriu outro equipamento, um Cobra 19DX, e ele deixou esse GE comigo, esse GE 40 canais, e foi dali que a gente começou, e o tempo foi passando, a gente foi conhecendo outros equipamentos, 148, depois fomos conhecendo o Megistar, Superistar, esses equipamentos, né, e foi assim, a boa primeira vista, né, porque até então só conhecia aqueles H6, né, de pilha, que vendiam o par, né, era muito aí, na região, vindo ali do Paraguai, né, principalmente, e depois que eu conheci a faixa dos 11 metros, a gente está nessa aí até hoje, até meu amigo Costa. QSL Total, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que o Papai do Céu está nos concedendo, essa propagação entre Brasília e Minas Gerais, que é zona de silêncio, e agradecer a você por essa oportunidade de te fazer algumas perguntas, tá bom, sobre a Banda do Cidadão, sobre a quantidade de amizades que você conquistou, né, através desse amigo, né, que você lembrou, a lembrança sua em relação a ele também fica gravado nessa entrevista, e esse trabalho que nós estamos fazendo, todas as estações que estão me copiando, e que porventura não falar comigo, não me queira mal, anota o nosso DDD de Brasília, daqui a pouco o Alexandre vai transmitir as mesmas informações que eu estou transmitindo, para que todos vocês tenham aí o nosso zap, e mantenham contato conosco em Brasília, para que a gente possa falar melhor um pouquinho sobre esse projeto. O nosso DDD Brasília é 61, o nosso número é o 99 91 40 74 repetindo novamente, DDD de Brasília 61 99 91 40 74 o meu nome é Costa, o indicativo é 9 alfa 50 50 do projeto Faixa do Cidadão 53 anos, nosso endereço no Youtube, para você tirar qualquer dúvida, é só você pesquisar, Faixa do Cidadão 53 anos, Faixa do Cidadão 53 anos, nós já estamos aí com mais de 30 anos aqui na banda, já fizemos jornal, já viajamos atrás de notícia, estamos montando um novo projeto aí para 2024, e eu espero a gente contar com o apoio de todos os colegas que vestem aí a camisa da banda dos 27 megahertz, meu amigo, um W7823, Brasília, Nova América, 5050, Capital Federal, deixo com você, retransmita daí o número, para que os colegas que escutam você possam anotar e fazer contato comigo e adianta mais algumas informações que você tem aí relacionada à banda do Cidadão ou aqueles grandes amigos aí ou os pequenos amigos que você conquistou durante esses anos aí, prossiga. colega que chamou, eu te escutei, só estou encerrando aqui uma entrevista com Minas Gerais, zona de silêncio para Brasília e vou atender você. 1-999-14-074 Repetindo, DDD-61, 9-999-14-074, ok? Isso por aí é o número do nosso amigo Costa, se eu munhequei por aí, depois o Costa corrija novamente, ok? Costa, a satisfação é minha, tá bom? Eu que agradeço pelo carinho, pela sua consideração, inclusive você é um dos amigos que nós temos aí, né? Fico muito feliz de ter a sua amizade, tá bom, meu amigo? Parece que a gente já se conhece há anos, né? Há muitos anos e é isso que o rato nos proporciona, né? Grandes amizades, esse carinho, esse respeito, muito, né? Tá bom, meu amigo Costa? É... Preciso mencionar, né, que o menino lá que chama Luiz Adriano era a estação Dragão Amarelo, tá bom? Mas eu acho que ele não faz mais uso da parte do cidadão, que eu tô aí até hoje, né? Também, de vez em quando, a gente faz os nossos contatos internacionais, os nossos contatos aqui dentro do Brasil, e a gente fica muito feliz, né? São muitos e muitos amigos, ô Costa, né? Como eu não mencionei, tem o Neto, tem o Jonas, tem o senhor aí, mas é muita, muita gente, né? Já tive contatos de muitos aqui, rapaz, mas acabei trocando o número do telefone, perdi muitos contatos, alguns a gente tá readquirindo novamente, e eu acho que é uma pasta maravilhosa, né? É o início de tudo, tá aí em diante a pessoa, se a pessoa quiser continuar, né? Ela vai fazendo aí as provas para a Rádio Amador, Classe C, B e A, né? Tem muitos Rádio Amadores que fazem uso dessa mesma pasta, e é desse jeito, né? É a pasta do, era a pasta dos 11 milhões de amigos, né? Mas eu acho que já até passou disso por aí, né? Tem os que já foram, os que continuam, os que estão retornando, e é uma pasta muito amada, né? A gente consegue, o encantador é que com um simples rádio, um simples transeptor, né? Uma antena bem ajustada, às vezes com uma potência razoável ou pouca potência, a gente consegue fazer contatos inimagináveis. Tá bom, meu amigo Costa? Um abraço, desde já, amigos, se inscrevam aí ao canal PX 53 anos, né? Paxa do Cidadão no YouTube, deixa seu joinha, compartilhe, deixa seu comentário, e um abraço a todos aqueles que assistirem esse vídeo. E a você, Costa, muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, que Deus nos permita uma outra oportunidade para a gente fazer esse passo, tá bom? E a todos os amigos aí que ficaram aguardando também, um abraço a todos que escutam essa aqui diretamente das Minas Gerais, ok Costa? Um grande abraço, meu amigo, obrigado. Ok, meu amigo, tem várias estações chamando aí Brasília, eu até cheguei a um ponto de submodular você para dizer ao colega que eu escutei ele, e mais uma vez, muito obrigado aí pela sua, pelo seu carinho, pela sua entrevista, pela ajuda, né, que você tem concedido, eu creio que você anotou corretamente aí o número, né, o DDD é 61-99-91-40-74, quem quiser falar conosco através do WhatsApp, tá joia? Então, um abraço e até uma outra oportunidade, e logo em seguida eu vou atender as estações que estão chamando Brasília, tchau, tchau, recomendação aí a toda a família. Tchau, tchau, Costa, obrigado querido, até uma próxima, mas fiquei muito feliz em poder participar e poder dar nossa pequena contribuição para esse grande projeto, tá bom meu irmãozão? Um beijo no coração, Deus abençoe aí, um excelente final de semana e bons contatos, meu amigo, 73. QSL total igualmente 73, tchau, tchau.